É the beautiful tonight Boa Beleza Começamos na fura do burreco Começamos na moral aqui Não morremos pro moleque Não morremos pra ele de novo Vai ter um ali no marotado Que eu tô ligado Ele tá na troca de tira aqui Intensa Eu vou chegar pra atrapalhar E matar ele Muito bem Já dá o reload O outro já tá lá na casa Do jacaré Bozó Beleza Já pegamos Não mano Não morre não Morre pra esse moleque não Ai não Tentei dar um Eu fiz um breguedega ali Mas não consegui Fez nada E morremos Mano Na gameplay de hoje Vamos testar Essa beleza de arma aqui Deserte Deserte Eagle VIP Chegou aí Nosso CF Eita Que balita Toma essa bala Na benção do que você nunca mais Quer ser parceirinho Volte sempre E vamos testar ela aqui Tô no Com cada um possia aqui Beleza O moleque nasceu ali Eu vou me esconder Tô no cada um possia aqui Só de pistola Ele tá escondido lá Ah não Eu ia passar Mano Eu vou testar a facadinha dela Aí era pra eu ter testado agora Beleza Não consegui Mas o cara se aproxima Eu vou testar a facadinha dela Ai mentira Que eu peguei esse moleque Não corre não Meu Passa Não corre não O cara querendo testar a facada Tá ligado E o moleque correndo Faz isso não Passa Faz isso não Passa Beleza Muito obrigado pelo que você Já pegamos Isso é bonito E aí já perdemos Já perdemos O bagunzinho só fez brilhar ali Só fez dar Dar um sinalzinho de esperança Só cheguei e saí Mas já pegamos de novo Ah não Eu já ia virar Eu já ia dando bota Já dando bota Pra virar um mouse O moleque pega e me mata Faz isso não Passa Vai devagar Calma aí Passa Fina isso mesmo Estroiter Fina Fina Ah não Eu não acredito Que eu Não Eu morri de facada Eu vou ter que me vigar Do mesmo moleque O mesmo moleque matou Eu vou ter que matar ele Isso é uma humilhação Cara Isso é uma humilhação Estroiter Beleza Pegamos aqui Agora a facada Agora a facada Essa facada Essa facada é bugada Essa facada não corta não Tá 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 cega mano A faca Não Não tem como Beleza Muito obrigado por esse aqui Vai vir moleque que corta aqui De novo De duas vezes Mano Eu vou me vingar Eu vou me vingar desse moleque Eu tô avisando Escuta o que eu tô dizendo Ah não Mano Tu tá de sacanagem Essa faca não tira 100 A faca não tira 100 Cara Ah Mano Entristeceu Que triste agora Não tira 100 Falou aí Moleque aqui Beleza Toma só essa balita Você nunca mais esquecer Na besta do queixo Ela teria capacete Eu sabia Vem Vem Ah mano Vem na faca Tu não é o cara das facas Tu não é o bichão das facas Beleza Muito obrigado por esse aqui Volta ser moleque Onde é que tem moleque Tem moleque aqui Beleza Muito obrigado por esse aqui Volta ser aqui O bichão das facas O bichão das facas Faz isso não mano Que é isso Que é isso Vai ter moleque aqui Beleza Muito obrigado por esse aqui Vai ter moleque aqui Que eu tô ligado Muito obrigado por esse aqui Volta ser Ai pina 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 Ai meu Deus É muita pinada Pra uma pessoa só O moleque tava O moleque botou a pistola Dentro da minha cabeça Pra matar Ah esse era o moleque O moleque das facas Era pra eu ter me vingado dele Mano Que palhaçada Que palhaçada Beleza Muito obrigado pelo kill Muito obrigado pelo kill Volta ser Vamos ver se a gente Mata aquele moleque lá no fundo Eita Que saiu Esse moleque tá só a bosta Tá só a bosta caindo mano Eu sabia Foi só uma balinha nele Beleza Muito obrigado pelo kill Rapaziada Tô gostando dessa desertinha aqui Nada de Tipo Mudanças bruscas Tá ligado Essa deserta É a deserta normal Aê Pegamos na faquinha Pegamos na facadinha dela Mas véi Tô gostando Tô gostando Tem as balinhas a mais aí É muito importante isso Tá ligado Na hora dessas assim Que você desce o dedo Derra tudo É muito importante Eu atirei na cabeça Esse moleque Beleza Muito obrigado por esse kill Volta e sempre Gostei da facadinha dela também É um segundo ataque secundário Segundo ataque secundário Moleque fala bem demais Esse estroiter É um ataque secundário Muito nice Tá ligado E cara Quando ela troca Eu não sei se vocês sabem Mas também Também é como se desse uma facadinha Tá ligado Com troca de arma Eu vou tentar Não, eu acho que Consegui demonstrar assim Vai ficar tenso Mas eu vou tentar matar O moleque assim Se eu tiver uma oportunidade Eita, poxa Ó É essas coisas que eu digo Mano Não pina não O estroiter é muita pinada Pra uma pessoa só Eu não acredito não O moleque O moleque faz assim Ó O moleque vem Mano Eu tô pinando demais É sério Vamos parar Estroiter Beleza Muito obrigado Pelo que volte sempre Calma 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 Ah não Eu não acredito não Eu não acredito não Eu dei a facada Eu dei a facada Tu tá de zoação Ah não Olha lá 84 Não Eu dei a facada No moleque Eu ia descontar Uma das facadas Que ele tinha me dado Aí não mata Parece que tá cega Essa faca Beleza Muito obrigado Por esse kill Ai Ai Que balita Ai Toma Muito obrigado Por esse kill Volte sempre Aparece lá Apareceu não Tá tranquilo Tá tranquilo nada O moleque me matou aqui Então não tá tranquilo Beleza Muito obrigado Por esse kill Volte sempre Beleza Mano Eu já vou pra perto Já pra se precisar Dar a facada E eu Passar Eita E me tem um gato Direitinho agora Toma meu parceiro Muito obrigado Por esse kill Volte Sai do respawn Sai do respawn Passa O moleque brincou Com a minha cara Mas também ele tava De respawn Aí ele dá pra brincar mesmo Ixi o moleque Lá na caixa Do cafundé do Judas Eu não matei Mas tudo bem Pula mesmo Pula 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 Não moleque Dá as facadas ali Toma Toma essa Bala na besta Do que pra nunca Mais esquecer Aí ó Não é facada Não Aqui é bala Ah mano Eu tenho 92 Cara E vem Essa desert Eu acho que Eu tô vendo aqui Como todas as deserts Normais De longe Ela não rita capacete Tá ligado Então Fica esse Ai Fica esse jump Aí pra você E só deixando Esclarecendo isso Cara Vocês A galera que não sabe Aí Mano Deserto não rita capacete De longe Tá Ela não tira capacete Mas de perto Ela tira sim Cara De perto É só um tiro Cara Botar capacete De caixa De tudo De colete Botar proteção Do cão Que morre Vai ter moleque Aqui Vai ter moleque Aqui ó Tô falando Tô falando Tô sentindo Pelo cheiro Moleque Passou a faca Tão brigando Ali Briga de foice Briga Ah Só porque eu ia chegar Pra briga de foice Só porque eu ia chegar Pra briga de foice Pina Eu morrei pra esse moleque Mano Sim Eu sei que eu ia morrer Pra ele Ah não Moleque correu Volta aqui Passa Volta aqui Passa Ele matou na facada Matou na ficção Mano Eu na facada Eu sou uma merda Papo reto Eu só falo Que vou matar Não mata ninguém Vem na facada Vem na facada Ah não Eu falo Vem na facada E vou atirando no moleque Tá ligado Ah não 31 cara Dá pra ter matado Esse moleque Vem Vem na facada Beleza O moleque vacilou Mas ainda matei ele Beleza Muito obrigado Por esse aqui Volta aqui Que eu tô Beleza Muito obrigado Por esse aqui Volta em cima Moleque O negócio tá frenético Ah não Caraca Tomei uma bala Que depois Vou até tomar água Você é louco Cachorro Eu tomei uma bala Que doeu Mano Essa aí Caiu o retrato Aqui em casa Pina Pina Eu fico muito frenético Quando eu tô jogando frenético Eu não consigo estabilizar Minha mira Eu fico jogando Todo doido Eu fico jogando igual Igual a Bainuca Todo doidão Beleza Muito obrigado Pelo que volta Minha parceirinha Aqui o moleque Meu Deus Eu ia na facada Eu desisto dessa facada Eu desisto Eu não sou o homem Dessas facadas aí Eu não sou o homem Dessas facadas Porque essas facadas aí É muito piruleta Pro cara Cadê o moleque Não cara Não faz isso Com minha cara Não É moleque da facada Não acredito não Ah não Eu ia Mano Eu tô morrendo Eu morro na facada Morro na faca Isso é uma humilhação Isso é uma humilhação Aqui vem na facada Vem na facada Vem na facada Favorito E é nóis Não esquece Divulgar pro seu amigo Olha esse noob Jogando aqui Tomando facada Que sou uma moleque Porque não sabe jogar Manda lá pra ele E é nóis Fechou Não esquece Curtir minha página No Facebook Tá aí na description Calma Calma E é nóis mano Valeu Fui E até mais Fui Tchau